Vamos falar em saúde? As doenças cardiovasculares matam cerca de 350 mil pessoas por ano no Brasil, sendo a principal causa de morte no país. Somente em Minas Gerais, de janeiro a outubro deste ano, foram 5.885 óbitos. Mas muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter essa grave situação. Doenças coronárias podem progredir para o infarto. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas mais comuns, como explica o médico cardiologista Armando Martins. O infarto é uma doença que é causada normalmente por oclusão das artérias coronárias. Os sintomas principais, primeiro, dor. Dor no peito. Quer dizer, a dor no peito é um sintoma que aparece, é o mais frequente, porém, pode haver a insuficiência coronária sem dor no peito. A dor pode ser nas costas, pode ser no abdômen, pode ser no maxilar, pode ser no braço. Mas, normalmente, são dores que se relacionam com a atividade física e dores que se relacionam com o estado emocional. Embora possa surgir espontaneamente, sem nenhuma relação com esses dois fatos que eu falei anteriormente. A doença cardíaca pode ser hereditária. O histórico familiar deve ser considerado para a prevenção. Quando você vai prevenir, você tem que fazer o máximo de coisas possíveis que possa evitar a doença. É claro que, muitas vezes, mesmo com a prevenção, você pode vir a ter o problema. Porque nós sabemos que é uma doença familiar. Se você é de uma família que existe uma incidência muito grande de infarto, de angina, você tem que se preocupar mais. Porque a doença coronariana aterosclerótica, ela é uma doença de caráter familiar também. Não podemos descuidar das questões emocionais. Momentos de grande emoção, alegria ou tristeza profunda, também podem levar ao infarto do miocárdio. Existe um infarto, que é chamado tacocsubo, que é um infarto que acomete principalmente as mulheres, que é causado por um espasmo muito grande de vasos, provocado por emoções. Principalmente por grandes decepções ou tristezas. É a chamada síndrome de tacocsubo. Esse é um infarto que você não tem nada na coronária. Se a sua coronária é normal, você passa por uma emoção muito forte ou por uma grande decepção e pode desenvolver esse infarto, que é chamado tacocsubo. Prevenir é sempre o melhor caminho e não é diferente para as doenças do coração. Devemos ficar atentos à dieta e manter uma alimentação equilibrada, além de consultar o médico especialista conforme orientação. Então isso é uma coisa, é uma regra geral. Evidentemente que isso vai ser ditado pelo médico do paciente. Se ele achar que precisa de mais avaliações, mais avaliações. Se for menos avaliações, menos avaliações. O importante é você manter os fatores de risco sob controle e uma observação muito cuidadosa da sua evolução. A saúde do coração, ela interfere em vários fatores. Tem a questão hereditária, atividade física, o tabagismo, bebida alcoólica e principalmente a alimentação. Então sim, os alimentos contribuem muito para a saúde do coração, evitando o aumento do colesterol, evitando a formação de placas de ateroma, evitando o aumento da pressão arterial. Então tudo isso influencia sim na prevenção do infarto e de outras doenças cardiovasculares. Existem alimentos que podemos chamar de amigos do coração. Eles podem ajudar a reverter quadros de doenças coronárias, como explica a nutricionista Marcela Coutinho. A salsinha substitui o tempero e também é um excelente diurético. Ela contém vitamina K, que melhora a circulação sanguínea, evitando coágulos. Temos também aqui a uva, no caso o suco de uva, que contém uma substância chamada flavanoide, que está presente na casca da uva. Pode ser consumida a fruta, o suco ou mesmo o vinho tinto. Eu trouxe aqui também a cebola e o alho, que são alimentos que temos em casa, claro, é excelente fazer um temperinho ali, misturar a cebola, o alho, a salsinha, que nós vamos sempre ter uma boa qualidade do tempero e para melhorar a questão da saúde do coração. Depois nós temos também aqui o chocolate, que a mulherada gosta. E além dele ajudar a saúde do coração por conter também substâncias bioativas, que são antioxidantes, ele também melhora na formação do triptofano, melhorando a questão do estresse, da ansiedade, que também é um agravante para doenças cardiovasculares. Além de consumir alimentos que melhorem a saúde do coração, devemos ter atenção também com os excessos. O consumo deve ser consciente e moderado. Nós temos outros alimentos que são os industrializados, que são os inimigos do coração. O açúcar é um deles. Então, ao fazer o chá, claro, evitar o açúcar, evitar o adoçante também. O adoçantezinho tem, sim, substâncias que são prejudiciais à pressão arterial, ao coração, ao organismo de modo geral. Exceto alguns chás, alguns adoçantes naturais, que é o caso do estévia. É um adoçantezinho que pode ser indicado para adoçar, se de fato for necessário. Obrigado. 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 Obrigado.